A temporada de desova das tartarugas no litoral de Fortaleza já começou. E para preservar esse animal e também cuidar dos ninhos, especialistas monitoram essas áreas. Mas se você encontrar ovos na areia, você sabe o que fazer? Quem explica é a Viviane Bastos. Ameaçada de extinção, a tartaruga de pente é a espécie que desova no litoral cearense. Nas praias, biólogos e voluntários se mobilizam para preservar os ninhos. A tartaruga que desova aqui, que é a tartaruga de pente, ela saiu do criticamente ameaçada no Brasil. Ainda bem por conta desses esforços do Projeto Tamar, da gente aqui, de outros vários projetos no Brasil. Mas ela ainda está nessa lista de ameaça, é uma das mais ameaçadas. E ela é um animal que a gente chama de megafauna, que traz esse certo equilíbrio. Por quê? Vai trazer os micro-organismos da praia, de volta para o mar, e do mar de volta para a praia. Desde o final do ano passado, biólogos e voluntários já identificaram 36 ninhos como esse aqui na Praia do Futuro. Já na Sabiaguaba, outros 32 estão sendo monitorados. Um dos maiores desafios enfrentados durante a temporada de desova, que segue até julho, além de localizar os ninhos, é também mantê-los a salvo dos perigos humanos. Especialmente em áreas movimentadas. Sinais indicam a presença dos ninhos. Todos os ninhos de Fortaleza têm placa, tem a ajuda do Corpo de Bombeiros, que todos os dias fazem esse monitoramento na Praia do Futuro. E pelo menos uma vez por semana na Sabiaguaba, né? Então assim, na verdade é um conjunto de mãos. Tem a gente fazendo os nossos monitoramentos, tem os bombeiros fazendo deles, e tem a população que sempre que vê qualquer coisa, reporta para a gente, diz que está preocupada, diz que quer ver. Se um ninho for avistado, a orientação entra em contato com os voluntários ou com o Corpo de Bombeiros. Isolar a área com pedaços de madeira e cordas pode ajudar a protegê-los. É importante isso e é uma forma de ajudar a gente. Obrigada. Obrigada.